Bom dia, está no ar mais um Planeta SPM. Eu sou Isadora Setúbal e o tema do programa hoje é pobreza menstrual no Brasil. Você sabe o que é ou já ouviu falar no termo pobreza menstrual? Essa expressão se refere à dificuldade que as camadas mais vulneráveis da sociedade têm de obter produtos de higiene básica. As pessoas nessa situação não possuem os recursos necessários para ter acesso a absorventes e em casos mais graves até mesmo a banheiros. E para falar sobre o assunto, estamos aqui no estúdio com Luana Scamila, criadora da ONG Fluxo Sem Tabu, que ajuda pessoas em situação de pobreza menstrual. Obrigada Luana por estar aqui hoje com a gente. Ah, eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz pelo espaço de troca. O programa está sendo exibido ao vivo no canal do YouTube da Agência de Jornalismo da ISPM São Paulo. Participe e envie sua pergunta. Você pode acompanhar também pelo Instagram. E para falar sobre pobreza menstrual e os seus impactos na sociedade, é necessário abordar uma de suas principais causas, que é a falta de acesso à informação. Neste bloco, contamos também com a presença online da médica ginecologista Lídia Miung para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Muito obrigada por conversar com a gente, Lídia. Um prazer, Isadora. Parabéns à equipe de organização da SPM. Muito prazer em conhecê-los. E obrigado pelo convite. Espero muito contribuir para vocês e para a sociedade. Antes de começarmos nossa entrevista, vamos assistir um vídeo que fala da importância da educação sexual, principalmente antes da primeira menstruação. Apesar de a menstruação ser um processo biológico comum, muitas pessoas cresceram conhecendo a palavra, mas não o seu significado. Em um estudo feito pela Unicef em 2021, 71% das pessoas que menstruam disseram que nunca tiveram aulas, palestras ou rodas de conversa sobre menstruação na escola. Além disso, 73% delas sentem constrangimento durante o seu período menstrual em certos ambientes. Como consequência, quando a menstruação chega ao fim, vem uma onda de alívio. Esses sentimentos são, muitas vezes, ampliados pela vergonha que as pessoas sentem por não terem acesso a produtos de higiene básica. Isso faz com que 67% de estudantes não frequentem a escola quando estão menstruadas. Doutora Lídia, para iniciarmos a conversa, você poderia explicar brevemente o que é a menstruação e por que ela ocorre? Sim, claro, Isadora. Isso é muito importante. Desde a primeira menstruação, o que acontece com o corpo da menina que menstrua? Existe um preparo para gravidez todos os meses, como se fosse um relógio biológico cíclico. Então, na verdade, existe uma glândula no cérebro, que chama hipófise, que dá um comando para os ovários da menina soltar um óvulo, que seria a ovulação. Então, o útero começa a se proliferar, preparando toda uma camada interna, chamada endométrio, para que ocorra a gravidez. Não acontecendo a gravidez no final deste mês do preparo daquele ciclo, todo o preparo do endométrio, que é a camada do útero, que costuma se preparar para a gravidez, ela se renova, descamando em forma de menstruação, que vem junto com o sangue. Perfeito. Muito obrigada. E Luana, na prática, você percebe que as pessoas que estão inseridas em situação de pobreza menstrual têm consciência do que está acontecendo em seus corpos? Nossa, infelizmente não. E acredito que, na verdade, não são só com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, quando se trata de menstruação, que é considerado um tema super polêmico, super delicado, que é um tabu. A gente percebe que a informação, a gente não consegue ter um debate aberto sobre o tema. Então, a falta de informação, ela está entre todas as pessoas. Então, a gente percebe que eu recebo muitas mensagens de muitas meninas mais novas e também mais velhas que não têm acesso à informação, que nunca escutou o de falar sobre o corpo. A gente tem meninas de 15 anos que nunca nem ouviram a palavra menstruação, quando a gente vai para regiões mais remotas. Então, a gente entender que esse assunto, de forma geral, existe pouquíssima informação, né? É um tabu muito grande. Obrigada. E doutora, como você enxerga a importância da educação sexual, principalmente antes dessa primeira menstruação? Isadora, eu acho fundamental toda e qualquer informação educacional para qualquer pessoa em qualquer faixa etária, porque a educação e a informação são, na verdade, instrumentos de defesa e autonomia de qualquer indivíduo, né? Então, eu acho que todos temos direito à saúde e à informação e à educação. É claro que o formato de como isso será passado varia muito de adolescente, de criança, porque a gente percebe, eu na minha prática ginecológica, eu percebo meninas que me instruam que em diversos graus de desenvolvimento de autoconhecimento e auto-percepção, tem crianças que desenvolvem-se intelectualmente e na percepção do próprio corpo um pouco mais rápido. Então, eu acredito que os tutores responsáveis pela educação dessa criança adolescente, eles podem, com bom senso, conduzir, mas é fundamental falarmos sobre isso. Eu concordo plenamente com o tema que está sendo abordado aqui, de fundamental importância, porque a partir do momento que a menina, ela se conhece melhor, ela também consegue prevenir o aparecimento de doenças na vida menstrual e ginecológica dela muito mais precocemente e consegue também criar um mecanismo de manutenção de sua integridade. Então, isso é fundamental. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora Lídia, pela sua participação, Luana também. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Luana para discutir como a população trans também pode ser inserida na discussão sobre pobreza menstrual.